O prazo de inscrição para o CIMUB deste ano já acabou, mas o Sistema Municipal de Bolsas de Estudo ainda tem algumas novidades para 2016. Durante uma audiência pública realizada na Câmara Municipal no dia 17, o presidente do Conselho do Sistema, Oswaldo Barbosa Guizar Neto, afirmou que o número de bolsas oferecidas poderá dobrar em relação ao ano passado. Acredito que dê para a gente dobrar quase, um pouquinho menos de dobrar esses valores por conta dessa variação dos cursos. Mas se você partir do ponto de vista que a verba foi quase dobrada em relação ao ano passado, com certeza a gente vai partir para umas 130, 140 bolsas aí. Da verba de mais de 5 milhões, cerca de 1 milhão e 600 mil reais serão destinados a novos alunos de graduação e ensino técnico. Nas palavras do vereador Douglas Carbone, o novo orçamento é uma bênção, mas ressaltou que deveriam haver novas inscrições no meio do ano e que o pagamento do financiamento precisa ser mais flexível. A gente sabe, ainda mais o país, o jeito que está vivendo essa situação financeira, as pessoas querem pagar, mas da forma que está, não tem condições. O vereador ainda fez um apelo aos estudantes e pediu a todos que denunciem casos de fraude no sistema. Para evitar este tipo de problema, o presidente do Conselho reforçou que uma nova regra exige a visita de um assistente social, que irá comprovar a necessidade do benefício. A gente vai publicar essa listagem dos candidatos que estão aptos a receber a visita domiciliar. São aqueles que passaram nessa primeira etapa, que é a qual nós nos encontramos hoje, que é a da seleção de documentos. Avaliar um por um se cumpriu o checklist do edital, para ver se todos estão de forma correta apresentando aquilo que está na ficha de inscrição. Aí sim a gente vai publicar uma listagem com esses candidatos que passaram por esse processo de seleção, o qual o Conselho vai participar junto com a gente também. A lista final dos contemplados pelo CIMUB será publicada oficialmente até o início de abril.